O técnico Luiz Felipe Escolari assinou hoje em Lisboa o contrato para dirigir a seleção de Portugal. O acordo é para os próximos 18 meses e o principal desafio será conquistar a Copa Europeia de Seleções em 2004. Para encerrar a polêmica criada pela Associação Portuguesa de Treinadores, Escolari levou cópias de documentos comprovando que está apto a assumir o cargo. Luiz Felipe falou ainda sobre a expectativa para o amistoso contra o Brasil em março do ano que vem. Eu vou fazer o possível e como disse o presidente o impossível para vencer o Brasil. Neste jogo eu estarei com o meu coração sendo português. Os finalistas do Campeonato Brasileiro fizeram hoje o último treino antes da grande decisão de amanhã no Morumbi. O Corinthians passou o dia perto da torcida. O time precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o terceiro título do ano. Cabelos brancos, sinal de experiência. Um homem que tem no currículo a conquista de uma Copa do Mundo. Capaz de manter a calma na véspera da decisão do campeonato mais importante do país. E escalar o goleiro Doni como fotógrafo oficial da comissão técnica. É uma foto de, de repente, de final de ano com o grupo todo, o grupo que trabalhou. Foi um ano positivo, pode terminar aí com chave de ouro. A chave de ouro seria a foto do título. Mais uma para a coleção de uma equipe considerada experiente. Um time acostumado a decisões. Este ano o Corinthians conquistou a Copa do Brasil e o torneio Rio São Paulo. Mas entre os jogadores, só Kleber e Vampeta já foram campeões brasileiros. É uma conquista que você não tem como apagar do seu currículo. No treino de hoje a torcida mostrou que o terceiro título do ano é especial. Os jogadores entenderam o recado. Eu sou do time que vai ser o campeão. É importante para o currículo, para o ego do jogador, para a alegria da nossa torcida, da nossa família. Tem três jogos, quatro jogos que eu não marco. Espero que esteja acumulado e saia tudo no domingo. Sonhei que o Corinthians tenha sido campeão. É o meu pensamento e eu acho que o sonho é viver a culpa. É o meu pensamento e eu acho que o senhor quer dizer que o senhor não é viver a culpa. O último treino antes da grande decisão de amanhã no Morumbi, o Corinthians passou o dia perto da torcida. O time precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o terceiro título do ano. Cabelos brancos, sinal de experiência. Um homem que tem no currículo a conquista de uma Copa do Mundo. Um homem capaz de manter a calma na véspera da decisão do campeonato mais importante do país e escalar o goleiro Doni como fotógrafo oficial da comissão técnica. É uma foto de, de repente, de final de ano com o grupo todo, o grupo que trabalhou, né, com um ano positivo, pode terminar aí com chave de ouro. A chave de ouro seria a foto do título. Mais uma para a coleção de uma equipe considerada experiente. Um time acostumado a decisões. Este ano, o Corinthians conquistou a Copa do Brasil e o torneio Rio São Paulo. Mas entre os jogadores, só Kleber e Vampeta já foram campeões brasileiros. É uma conquista que você não tem como apagar do seu currículo. No treino de hoje, a torcida mostrou que o terceiro título do ano é especial. Os jogadores entenderam o recado. Eu sou do time que vai ser o campeão, aleluia! É importante para o currículo, para o ego do jogador, né, para a alegria da nossa torcida, da nossa família, né. Tem três jogos, quatro jogos que eu não marco. Espero que esteja acumulado e saia tudo no domingo. Sonhei que o Corinthians tenha sido campeão. É o meu pensamento e eu acho que é o sonho de Rio São Paulo. Copa do Mundo. Capaz de manter a calma na véspera da decisão do campeonato mais importante do país. E escalar o goleiro Doni como fotógrafo oficial.